E aí, rapaziada, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um trechinho aqui que eu sempre quis fazer, que é a Estrada Velha de Garatá. Aqui embaixo nós estamos passando a Carvalho Pinto e estamos aqui na Dom Pedro. É um trechinho pequenininho, está aqui uns 3 quilômetros só. Mas eu quero ver porque pela Dom Pedro é uma estradinha que tem uma ponte que sobe e cai na própria Dom Pedro. Eu tentei porar sobre a história dela, não consegui achar. Eu não sei se ela já existia antes da Dom Pedro, se foi depois da Dom Pedro. Mas vamos ver qual é que é dessa estradinha aí. Fica comigo aí nesse rolezinho perto de casa, beleza? Não sei se ela existia antes da Dom Pedro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não tem que passar aqui embaixo do túnel E daqui pra frente eu nunca fui Então É uns km bem pouquinho Eu ouvi falar que tem uma pica d'água lá em cima Limpinha Aqui o viaduto Mais são dois Nossa, essa é da hora daqui Aqui a pica d'água que o pessoal falou Por mim Tem até um cano ali Essa linha é bem pra mim ver pavimentada Não é uma estrada muito velha não Tá meio sinalizada Um trechinho bonito hein Porque ali é da Dom Pedro de novo Esse seguir reto é a estrada de terra Eu não entendo o porquê Um estradão desse aqui No meio do nada Eu vou subir ali só pra mostrar pra vocês Ele tem que voltar Voltar ali e fazer o retorno aqui eu acho Ou fazer um gatinho ali em cima Não sei se tem como voltar daqui também Acho que não vai ter não É, não tem como voltar pra Jacareira aqui Fazer um retorno lá em cima E tá aqui ó E ali na frente é Tem dois caras Ali tem que ficar de olho E ali na frente é a estrada de terra Aqui Ali na frente se vira pra esquerda Você cai pra lá E reto você vai cair na estrada de terra Vamos voltar por aqui mesmo Não tô afim de fazer o retorno lá embaixo Tô afim de fazer o retorno lá embaixo E aqui é esse aqui E aí Vamos lá E aí 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 Estranhinha da hora pra gravar vídeo, essas coisas Não, 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 não Olha o cara pegando água aqui, e aqui tem o jacarinha. Não sei porque não fizeram a continuação dessa estrada para lá, porque aqui esse aqui já é garatá, se não me engano. E aí Estradinha boa. Não tem funcionalidade nenhuma. Agora vamos virar a parada direita. E aqui está Dom Pedro de novo. É pessoal, esse aqui é um trechinho de um vídeo para vocês verem um tipo, como falar para vocês. Sabe no videogame quando tem uma coisa escondida nele, que você tem que procurar no mapa inteiro para você poder achar e descobrir? Então, aqui é um caso desse. Uma estradinha boa, que liga lugar nenhum para nenhum lugar e que é bonita. para você ver, né? Falou pessoal, até o próximo vídeo aí e até o próximo rolê. Fui! 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 Obrigado.